Mais de 350 pessoas cadastradas em um programa de habitação da Prefeitura de Goiânia foram sorteadas, mas não apareceram para entregar a documentação. O prazo, que terminaria no sábado, dia 30, foi prorrogado por mais um mês. Muitas pessoas podem estar bem próximo de ter a casa própria, mas nem sabe. A Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria de Planejamento e Habitação, sorteou 1.200 famílias já cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis estão divididos em loteamentos, no conjunto Vera Cruz e no Jardim do Cerrado 10, os dois na saída para Trindade. A lista dos contemplados está anexada na CEPLAN e também foi divulgada no site da Prefeitura. O problema é que muita gente não apareceu para apresentar a documentação. No Vera Cruz, de 450 famílias, 400 já se apresentaram. No Jardim do Cerrado 10, a situação é mais preocupante. De 750 sorteados, apenas 446 entregaram os documentos necessários para receber a casa própria. A documentação inclui identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de estado civil e documentação dos filhos. O prazo para que as famílias entregassem a documentação terminou no fim de semana. Mas como mais de 300 sorteados não compareceram, a Prefeitura decidiu dar nova chance e prorrogou o prazo por mais 30 dias. E se elas não cumprirem o prazo e sobrarem casas, nós somos obrigados a fazer um novo sorteio.